Olá, querido amigo, querida amiga, a graça e a paz do Senhor Jesus, aí na sua vida, uma boa noite com Cristo. Desejo a você uma noite de repouso, de descanso e um despertar cheio de bênçãos, de energia, de alegria, de felicidade. Esse é o meu desejo pra você. Eu tenho certeza que se eu consigo desejar coisas boas pra você, quanto mais o nosso Pai Celeste deseja coisas boas pra sua vida. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, meu nome é Ivan Saraiva e eu desenvolvo um ministério aqui para a Igreja Invisível. A igreja que eu pertenço é uma igreja invisível. Pessoas das mais diferentes denominações religiosas, que amam ao Senhor Jesus, que querem conhecer sua palavra, sua verdade e que querem realmente servir a Deus de todo o coração. Então, se você se identifica com isso, se você quer fazer parte dessa comunidade aqui no YouTube, se inscreva no canal. Nós temos aqui, 6h45 da manhã, todos os dias, o Bom Dia, Jesus. A noite, às 8h da noite, o Boa Noite, Jesus. E no meio do dia eu também tenho uma mensagem, também tenho uma reflexão, mas agora para as pessoas que querem pregar o Evangelho, querem aprender a pregar, querem levar o Evangelho a outras pessoas, não sabem exatamente como, não sabem preparar um sermão, uma mensagem. Eu ensino você sempre, meio dia e meio, horário de Brasília. Então, é um canal recheado de coisas espirituais. Não importa a sua denominação religiosa, tá? Você pode ser assembleiano, católico, você pode ser adventista, presbiteriano, batista. Você pode ser metodista, luterano. Você pode ser da Igreja Maranata, congregação. Você pode ser da Igreja Universal, Mundial. Deus é amor, não importa. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui a esse canal. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Será, para mim, um motivo a mais para continuar pregando o Evangelho, levando Jesus de manhã, de tarde e de noite para as pessoas. Eu me alegro em pregar o Evangelho e você faz parte dessa alegria. Que Deus abençoe muito a sua casa e a sua vida. Nós estamos estudando e refletindo no livro de Provérbios. E hoje estaremos aqui em Provérbios 5, a partir do verso 21. Lembrando que no final nós faremos uma oração juntos, tá? E você pode fazer o seu pedido de oração aqui nos comentários. O texto diz o seguinte, Provérbios 5, 21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem. Ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por causa da sua insensatez. O Senhor vê os teus caminhos e examina todos os teus passos. Será que esse texto é um texto de advertência para você ou para mim? Aqui diz que a pessoa sem disciplina, que vai passeando de pecado em pecado, de maldade em maldade, certamente morrerá por falta de disciplina. Andará cambaleando por sua própria insensatez. Amigo, afaste-se do pecado. O pecado, ele é prazeroso. Todo pecado gera prazer. Lógico, se o pecado imediatamente causasse dor, todos nós fugiríamos dele. Mas o pecado, ele tem a característica de promover prazer, alegria, para depois nos destruir. Sempre é assim. Faz tempo que isso é assim. Desde sempre isso é assim. Afaste-se do prazer do pecado. Não porque o prazer seja ruim. Não porque é efêmero, porque passa rápido. Mas é porque existe um preço a se pagar por esse prazer. E o preço é alto. O preço é morte. O preço é destruição da tua casa, da tua vida, da tua família. Fuja do pecado. Fuja. Do mesmo jeito que você dá um pulo pra trás quando vê uma cobra, quando você faz uma trilha, quando você olhar uma tentação, pule pra trás. Dê dois passos pra trás. Recue. Não caia nessa armadilha. O diabo tentará seduzir você amanhã. De todas as formas. Satanás, ele cria tentações de acordo com o gosto do cliente. Ele sabe exatamente onde é o seu ponto fraco. E é ali que ele vai buscar. É ali que ele vai tentar destruir você. Ele vai tentar seduzir você. Não caia nessa, amigo. Você é filho de Deus. Você já nasceu do Espírito. Você precisa, pelo poder de Deus, resistir ao pecado como Jesus resistiu. Peça forças para aquele que venceu. Jesus, ele nunca nos abandona. E na hora da tentação, ele vem ao nosso socorro. Ele manda anjos magníficos em poder pra socorrer a desfalecida alma. E ele ajuda seus filhos que querem vencer as tentações. Não seja seduzido. Amanhã, amanhã, o diabo colocará uma armadilha diante de você. Mas pela graça de Deus, você irá vencer. Pelo poder de Deus, você irá vencer. Eu não tenho dúvidas disso. Então, amigo, a gente vence uma tentação antes dela chegar. É por isso que nós vamos orar hoje. Pra Deus nos dar forças. Pra Deus nos ajudar a vencer. Cada dia é um dia de vitória. Cada dia é um dia de resistência contra o pecado, contra o mal. E Deus vai nos cuidar. Deus vai nos abençoar. Deus vai nos honrar. Deus estará conosco. Eu tenho certeza disso. Então, amigo, não desanime. Eu e você somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso Criador. Ele é o nosso Redentor. Então, eu não sei o que o diabo tem preparado pra você amanhã. Eu não sei. Talvez você já saiba. Talvez ainda não. Mas ele é astuto. Ele colocará uma armadilha muito bem camuflada. Ou ele colocará uma isca quase irresistível. Mas pelo poder de Deus, você irá resistir. Você crê nisso? Que a vitória é certa em Cristo Jesus? E que você vencerá as trevas pelo poder da luz que é Jesus? Eu acredito que você crê nisso. E agora nós vamos clamar ao Senhor. Pedindo que Ele nos livre das tentações e das armadilhas do dia do amanhã. Aí poderemos descansar em paz essa noite. Antes de orar, eu quero agradecer a todos aqueles que têm feito dessa página aqui no YouTube um caminho de evangelização. Você tem compartilhado, tem levado esperança a tantas pessoas. Eu agradeço porque juntos pregamos o evangelho. Porque juntos levamos esperança a mais e mais pessoas. E agora, se puder, feche seus olhos, curva sua fronte. Vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor está sempre ao nosso lado. E nós pedimos que o Senhor nos ajude para que amanhã as tentações não nos vençam. Mas que o Senhor as vença por nós. Ajude-nos, Senhor. Queremos fazer o certo. Queremos fazer o melhor. Então cuide de nós, Pai, por favor. Cuide de cada um. É o que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. O que pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.